Neste vídeo vou mostrar para vocês os 10 melhores frigobares de 2021. Nossa equipe se baseou no site Amazon, então os produtos que iremos mostrar aqui são os mais vendidos e desejados atualmente. Mas peço que permaneçam comigo até o final, pois irei mostrar como vocês conseguem ganhar desconto na maioria dos produtos vendidos da Amazon. Décimo lugar. Brastemp Frigobar com porta de vidro 76 litros BZA08AE. Uma Brastemp com porta de vidro. Uma pequena geladeira com porta de vidro, mais do que linda. É muito prática e econômica. Isso porque o vidro permite que você confira o conteúdo do frigobar. Nono lugar. Frigobar Electrolux 122 litros R120. O frigobar ideal para sala ou varanda. Este é um grande frigobar. O Electrolux R120 possui capacidade de 122 litros, oferecendo um amplo espaço para organizar alimentos e bebidas diversas. Dentro ela é bem versátil. Os compartimentos são modulares, as prateleiras são removíveis e os porta-latas e a gaveta facilitam a organização. Na porta. Comporta garrafas de até 2,5 litros. O aparelho funciona por compressor e algumas pessoas relatam que faz um pouco de barulho. Por isso, o melhor é manter este frigobar na sala ou varanda gourmet, para que não incomodar o seu sono no quarto. Você pode adquirir o aparelho em 110 ou 220 volts. Esse frigobar conta com 4,7 avaliações com uma nota de 25 estrelas feita pelos próprios compradores. Oitavo lugar. Frigobar Filco PFG 50B 45 litros. Modelo pequeno, simples e funcional. Se você deseja comprar um frigobar compacto, simples e funcional, nós temos uma excelente dica. O modelo de 45 litros da Filco. Ele possui ótimas especificidades técnicas. Com 6 níveis de temperatura e selo proceua. Esse modelo possui um bom desempenho por mais que seja menos potente que os demais modelos do nosso ranking e uma estrutura excelente, com pé ajustável e porta reversível. O que isso significa? Esse aparelho conta com fácil ajuste, podendo ser instalado em qualquer lugar. Outro ponto positivo dele é o seu sistema de refrigeração com compressor. Ele é super eficiente, e por isso consegue atingir a temperatura ideal mais rapidamente. Vale ressaltar que esse é um dos principais diferenciais desse aparelho. Atingir baixas temperaturas com rapidez. Resumindo, esse é um aparelho compacto que oferece ótimo desempenho na hora de gelar as suas bebidas favoritas. Se torne mais um consumidor satisfeito comprando esse excelente frigobar. Esse frigobar conta com 37 avaliações com uma nota de 4,6 estrelas feita pelos próprios compradores. Sétimo lugar. Frigobar Consul 117 litros com gaveta multiuso. Aparelho com alto desempenho. Esse excelente frigobar tem o poder de deixar os alimentos e bebidas com a temperatura perfeita. Isso porque ele conta com um sistema de alta potência e capacidade de 120 litros. Você não precisa se preocupar. Ele consegue armazenar todos os seus itens e gelá-los rapidamente da forma que você preferir. Além da boa capacidade e do alto desempenho, esse modelo da Consul possui estrutura completa com porta-latas, grades e gavetas ajustáveis, o que facilita a organização dos seus itens. Ele conta ainda com compartimento extra frio que serve para armazenar os itens que precisam se manter em baixas temperaturas. Por mais que tenha alta potência, esse eletrodoméstico também conta com baixo consumo de energia devido a sua classificação a no selo Procel. Portanto, ele pode deixar as suas bebidas e seus aperitivos gelados por bastante tempo e não apresentar alto consumo de energia. Esse frigobar também conta com congelador, o que permite que você armazene itens congelados, como sorvetes e picolés. Com ele, você consegue deixar as suas bebidas sempre no ponto para receber amigos e familiares. Esse frigobar conta com 17 avaliações com uma nota de 4,5 estrelas feita pelos próprios compradores. Sexto lugar, Frigobar Electrolux 80 litros. Modelo com alto poder de conservação, com capacidade de 80 litros. Esse frigobar pode deixar as suas bebidas e seus aperitivos na temperatura ideal devido ao seu alto poder de conservação. Ela também consegue deixar os itens gelados rapidamente por conta da sua excelente potência. E para você que preza pela organização, a estrutura desse eletrodoméstico é excelente. A sua parte interna possui porta-latas para armazenamento de até 8 latinhas, compartimento cold drink que permite gelar as bebidas com mais eficiência e divisória flexbox, o que viabiliza ainda mais a organização dos itens. Assim como a estrutura interna, a parte externa desse frigobar também é excelente. Ele apresenta pés niveladores e acabamento resistente. Além disso, o seu design moderno é belíssimo. Ele possui a cor branca e combina com qualquer ambiente, seja residencial ou comercial. Com tantas especificidades de qualidade, era de se esperar que esse eletrodoméstico tivesse um retorno tão positivo dos clientes. Os consumidores que compraram o produto no site da Amazon comentaram que ele gela rapidamente, sendo muito útil para o dia a dia. Esse frigobar conta com 10 avaliações com uma nota de 4,9 estrelas feita pelos próprios compradores. Quinto lugar, Frigobar Inox Filco 67 litros PFG 85PL. Frigobar Inox, praticidade com elegância. Este frigobar Filco é um charme só. Com acabamento em inox, é um aparelho que fica lindo em ambientes modernos e cheios de estilo. Vendido em 110 voltos ou 220 voltos. O produto conta com duas prateleiras removíveis e compartimentos na porta para latas e garrafas grandes e pequenas. O tamanho compacto e a porta reversível deixam a instalação muito mais fácil, e apesar de ter apenas 63 centímetros de altura e 44 centímetros de largura, conta com um bom espaço interno de 67 litros. O único ponto negativo é a falta de iluminação interna, mas o preço e a qualidade compensam. Esse frigobar conta com duas avaliações com uma nota de 2,9 estrelas feita pelos próprios compradores. Quarto lugar, Frigobar Brastemp Brás 08. Que é um frigobar que também funcione para completar a decoração da sua casa. O Frigobar Brastemp Retro Brás 08 é um dos que mais fazem sucesso por aqui justamente por isso. O eletro de 76 litros de capacidade e os modelos clássicos das geladeiras da década de 50 está disponível em várias cores. Você pode comprar um frigobar preto, vermelho, azul, até mesmo amarelo. Por dentro, esse frigobar Retro Brastemp tem compartimentos modulares, que você pode posicionar e organizar como achar melhor. Além disso, ele tem congelador, recipiente para gelo, compartimento extra frio, porta-latas, gavetão e prateleira para garrafas na porta. O de gelo, nesse caso, é manual. Esse frigobar conta com 49 avaliações com uma nota de 4,7 estrelas feita pelos próprios compradores. Terceiro lugar, Frigobar Midea MRC06B. Um modelo básico e de capacidade mais baixa, com 45 litros. O Frigobar Midea MRC06B é ideal para quem quer a praticidade de manter bebidas e alimentos gelados por perto, mas não tem tanto espaço disponível. A vantagem de apostar num aparelho compacto é que ele não consome tanta energia e pode ser levado de um cômodo para outro com certa facilidade. Apesar do tamanho, apostando nesse frigobar Midea você vai ter um compartimento para garrafas de 2 litros na porta e um mini congelador para sorvetes e bebidas. Com capacidade líquida de 45 litros, 110 voltos ou 220 volts, este frigobar da Midea é perfeito para gelar bebidas e manter o conforto no lugar preferido da casa ou no seu escritório. Devido ao tamanho reduzido, esse frigobar pode ser colocado com descrição onde você quiser. O espaço de armazenamento e a versatilidade das peças internas não é muito grande, somente a prateleira é removível. Segundo alguns consumidores, o compressor pode fazer um pouco de barulho, por isso, não é a melhor opção de frigobar para ter no quarto. Esse frigobar conta com 723 avaliações com uma nota de 4,7 estrelas feita pelos próprios compradores. Segundo lugar, frigobar Midea 93 litros, modelo com estrutura interna completa. Adquirir produtos que contam com o selo do Amazon Indica é sempre uma ótima dica, por isso, recomendamos bastante a compra desse modelo da Midea. Ele possui características de alto desempenho, sendo uma das opções mais potentes da categoria. A estrutura interna dele conta com compartimento gela rápido, o que permite gelar as bebidas de forma eficiente. Ele apresenta também prateleiras, sendo uma de vidro, e compartimento para armazenamento de latas, cabendo 7 latas ao todo. Esse modelo conta ainda com sistema de controle de temperatura, também conhecido como termostato. Assim, você pode gelar as suas bebidas na temperatura que preferir, da mais fria para a mais gelada. Além disso, ele conta com baixo consumo de energia devido ao seu sistema com selo Procel-A, ou seja, mesmo com alta potência. Esse frigobar não consome muita energia, sendo o modelo ideal para as pessoas que buscam fazer economia. Você deseja adquirir um modelo que oferece alto desempenho na hora de gelar as suas bebidas. Conta com capacidade de 93 litros e apresenta baixo consumo de energia. Essa versão da Midea é a melhor opção de categoria. Esse frigobar conta com 397 avaliações com uma nota de 4,6 estrelas feita pelos próprios compradores. Primeiro lugar, Frigobar Midea 124 litros CMRC 12B. O primeiro lugar da lista de frigobares mais buscados também é da Midea. Dessa vez, o modelo é maior. O MRC 12B tem 124 litros e chega bem perto de ser uma geladeira de tamanho normal. Ele é a melhor opção para quem tem mais espaço e precisa guardar uma quantidade maior de itens. Esse frigobar Midea comporta garrafas de 2 litros, latinhas e pode ser usado até para guardar alimentos. Ele também tem porta reversível, que pode abrir para os dois lados, um separador de garrafas e a função extra frio, que gela e congela os itens de forma mais rápida. Esse frigobar conta com 52 avaliações com uma nota de 4,9 estrelas feita pelos próprios compradores. Peço que preste muita atenção agora, porque irei revelar como você pode adquirir diversos descontos no site da Amazon e assim, encontrar os melhores preços da internet. Primeiro peço que deixe seu gostei. Inscreva-se no canal. Agora que fez esse passo a passo, você irá clicar no link referente ao produto que deseja do vídeo, mas caso queira adquirir outros produtos. Também pode clicar no link da descrição, que automaticamente irá ser transferido para a página da Amazon, onde encontrará diversas informações sobre o produto. Como podem ver, agora aqui no canto direito irá ter esse valor e opção de colocar no carrinho. Peço que não faz isso antes de conferir os outros valores, que você irá conferir clicando aqui, onde possui muitas vezes produtos com valores mais baixo e incluso com frete grátis, peço que sempre entre pelo meu link, pois assim me ajuda a manter o canal no ar, pois recebo uma pequena comissão, e isso me estimula a trazer novos conteúdos para você. Depois que selecionar o valor, você pode adicionar ao carrinho e finalizar a sua compra, lembrando que aqui possui todos os tipos de produtos que você possa estar desejando. Caso o vídeo tenha te ajudado, se inscreva no canal, deixa seu gostei e te espero no próximo vídeo.